Rio dos Cedros é um convite ao descanso. Os primeiros imigrantes italianos se encantaram com a beleza das cachoeiras. Mas foi há exatos 60 anos que o município se emancipou e o turismo ganhou força. Hoje dá pra aproveitar com a família no camping ou passear de bicicleta entre as hortências. Nas barragens Pinhal e Rio Bonito, a diversão é na água. E pra apreciar tudo isso do alto, tem rapel e voo livre. Aqui a conexão é com a natureza. Prefeitura de Rio dos Cedros. Prefeitura de Rio dos Cedros